Música Com o objetivo de homenagear o pessoal da melhor idade, o posto de saúde NIS 2 Mandacaru realizou uma programação especial para os mais de 2.600 pacientes. A gente tem uma população muito grande de idosos e idosas que procuram unidade de saúde muitas vezes por uma companhia, por uma distração e não só por problemas de saúde. Então a gente aproveitou esse período para fazer uma atividade que além de promover saúde, promover-se um aumento da autoestima nessas senhoras, porque a beleza lá não tem idade. Muitos aproveitaram o evento para cuidar do bem-estar. No cantinho da saúde, fila para aferir pressão e fazer o teste de diabetes. É sempre que tem oportunidade assim, né? Então hoje tem que aproveitar. É importante, né? A gente sabe como que está, né? Além da saúde, também é preciso cuidar da beleza. Neste espaço, a maquiagem eleva a autoestima. Dona Deolinda olha cuidadosamente no espelho. Aprovada então, né? Tá, eu gostei. Geralmente as pessoas estão com baixa estima e isso aqui ajuda bastante a gente. Tá se sentindo mais bonita agora? Com certeza. E para registrar o momento, pose para foto. Antes de começar a apresentação, o grupo Médicos de Graça da UEM divertiu a plateia. E agora o momento mais esperado. Na passarela, mães, avós, mulheres batalhadoras. E a torcida incentiva cada uma delas. E já desfilaram nesta passarela 17 participantes. Os critérios de avaliação dos jurados foram elegância, simpatia e produção. Agora, na expectativa, elas aguardam o resultado. Em primeiro lugar, a dona Ina Cícero. Foi uma surpresa para mim. Estou muito feliz, porque é uma honra a minha mãe, que também foi Miss Maringá há seis anos atrás. E hoje ela não está mais aqui. Então posso continuar com o que ela gostava. E a expectativa do público é que no ano que vem seja realizada a segunda edição do Miss Melhor Idade. O ano que vem, se Deus quiser, a gente quer estar participando de novo.